Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje com um vídeo sensacional para mostrar para vocês, tá? Pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como funcionam os ETF da MEX ou MXC se você quiser chamar assim, tá? O que são ETFs, quais são suas características, como você pode ganhar consequentemente investindo nesses tipos de ativos, tá? Você pode conhecer eles também como os tokens alavancados, tá? Eles têm o menor risco em relação a apostar diretamente no mercado futuro de criptomoedas, eles têm características diferentes e nesse vídeo eu vou explicar exatamente como eles funcionam, tá? A MEX, pessoal, ela tem o maior volume de ETFs do mundo, tá? Desses ETFs de criptomoedas e também o mais impressionante, ela é a exchange que tem mais pares de ETFs também do mundo. Então a exchange MEX está crescendo muito, tá? Ela tem uma base de usuários muito grande já, um excelente volume de negociações e no quesito ETF ela é a maior. Ela tem mais volume, tem mais pares, então tem muitas opções onde você pode investir nesse tipo de ativos, tá? Nesse vídeo eu vou estar mostrando esse PDF aqui, que é uma apresentação, vou estar explicando pra vocês, tá? Esse arquivo está totalmente em inglês, mas não se preocupem que eu vou estar explicando pra vocês cada detalhe aqui. Então, depois desse vídeo vocês vão entender exatamente como funciona o ZTF e a partir daí você pode separar um tempo e pegar alguns lá na exchange, tá bom? Então, bora lá. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar o documento e explicar aqui as características aí da exchange MEX e lembrando, tá? O primeiro link na descrição pra você poder se cadastrar na exchange e começar a utilizar ela ainda hoje, tá bom? Vamos lá. MEX ETF ou MXC, dependendo de como você queira falar. Quem é um pouco mais das antigas aí, lembra que a MEX ou MEXC, dependendo de como você queira falar, se chamava MXC, tá? E aqui a gente vai fazer um overview, explicando pra vocês o que são os ETFs, tá? Mas antes de começar, vamos falar um pouco aí da MEX, tá? Introdução e aqui a gente explica um pouco, tá? A MXC Global é uma das maiores exchanges do mundo, tá? Ela é segura, tem taxas baixas e tem muitos, mas muito pares de criptomoedas, tá? Muitas das criptomoedas, como o Baby Doge, por exemplo, antes mesmo de entrarem em outras exchanges, entrou primeiramente na MEX, tá? Muitas moedas e tem muita opção, tá? Descendo aqui embaixo, tá? Nesse slide a gente consegue ver o seguinte. A MEXC tem mais de 7 milhões de usuários registrados, com uma quantidade de usuários ativos de 400 mil usuários por dia, tá? Ou seja, todos os dias tem pelo menos 400 mil usuários na MEX fazendo trade de criptomoedas, mercado futuro, ETF, tudo isso aí. E eles atingiram já um pico de usuários ativos em um dia de 1 milhão de usuários, tá? E eles estão distribuídos nessa seguinte proporção. A gente tem Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul e Oceania. Vejam que na América do Sul é 4%. Então a quantidade de brasileiros que utilizam a MEX ainda é muito pouco. Apesar de que todas as pessoas que eu conheço têm conta na MEX, tá? Porém, as pessoas que têm conta na MEX raramente utilizam ela, tá? Mas a maioria das pessoas que eu conheço têm conta assim na MEX, tanto que eu mandei meu link pra várias pessoas e elas... Cara, eu já tinha conta, nem sabia. Eu falei, pô, dá uma olhada, porque lá, por exemplo, até ainda tem, talvez tenha, né? O futuro de Luna, né? Então você consegue ali aportar no Luna, no Futures mesmo. Mesmo não tendo em outras exchanges como a Binance. Então a MEX, ela tem muitos mais pares do que a Binance, por exemplo, de criptomoedas, de futuros, de ETFs. Então é uma excelente opção pra você fazer trading, tá? Descendo mais um pouco aqui, a MEX, ela ganhou o prêmio de melhor exchange da Ásia, tá? É uma exchange global, como a gente está vendo, né? É MEX global, porque você consegue utilizar ela praticamente do mundo inteiro, tá? Mas a sede dela é na Ásia, então ela é uma exchange asiática e, consequentemente, ganhou o prêmio de melhor exchange asiática, tá? Tem várias licenças, claro. É realmente uma exchange muito boa. E aqui mostra, olha lá, mais de 670 países, mais de 2 mil afiliados, mais de 6.200 bitcoins de comissão paga para esses afiliados da MEX, tá? Parceiros, aqui a gente vê que tem muitos parceiros, inclusive outras exchanges como a Bybit, tá? Parcerias com a Solana, com a Polygon, a Algorand e muitos outros projetos, tá? Incluindo a exchange, como eu falei, da Bybit aí, tá? E agora o foco desse vídeo, pessoal, vamos lá. O que são os ETFs disponíveis na MEX, tá? Características dos ETFs alavancados ou tokens de alavancagens, tokens alavancados, dependendo de como você queira chamar. Spot Trading sem margem necessária. Fácil e conveniente. Rápido e conveniente. O que significa? Spot Trading é que você negocia eles no mercado spot. Você compra o token e você vai ter esse token ali na sua wallet, no caso da Exchange MEX. Então, esses tokens, por exemplo, não dá para sacar porque são tokens próprios da plataforma MEX, tá bom? E aqui ele explica, olha. Os ETF tokens, tá? Os tokens alavancados estão pareados em USDT, tá? E o mecanismo de trading é muito similar ao modo spot, tá? Compound Interest Effect, ou seja, juros compostos, maior retorno. Olha que interessante isso também, tá? Com um mercado que ele varia muito, ele sobe e desce, tá? Esses ETFs alavancados investem diariamente parte dos lucros, tá? Dentro dos valores desses ETFs. Fazendo com que eles sejam ainda mais lucrativos do que simplesmente como se fossem só os ETFs alavancados, tá? Ainda mais comparados com outros produtos aí de alavancagem, tá? Então, você pode pegar, por exemplo, Margin Trading ou Futuros. Você, por exemplo, alavancar no Futuros três vezes, que seria aí o mesmo efeito que você tem no ETF. Consequentemente, no ETF você ganharia um pouco mais por ter esse reinvestimento de parte dos lucros aí dentro dos ETFs. Aqui embaixo, ó, Better Risk Control, tá? Então, esses ETFs, eles ajustam automaticamente, tá? A alavancagem, tá? Position Adjustment, pra diminuir o risco de liquidação. No mercado futuro, dependendo do que acontecer, você é liquidado e se larga, tá? Os ETFs, eles têm como base um valor de alavancagem fixo, mas se o mercado estiver numa volatilidade muito extrema, essa alavancagem, ela vai ser ajustada aí de acordo com as perspectivas pra diminuir os riscos de perda e também os riscos de liquidação, tá? É, ponto importante, não é porque o ETF é menos arriscado que você não perde, tá? Ele vai variar muito mais do que a moeda spot, mas comparado a outros produtos de alavancagem, ele tem um melhor gerenciamento, tá? Enquanto no mercado futuros ele cairia, sei lá, 90%, se for no ETF ele acumularia em torno de 70%, porque ele vai ajustando aí, né, a questão da alavancagem, tá? E dos riscos também envolvidos no token. E como que você consegue os ETFs, né, na MEX? Então a gente vem aqui, ó, na MEX Global, página inicial da MEX, você tem a opção de vir em derivativos ETFs alavancados, tá? Ou você clica aqui em mercados, tá? Trade à vista, que é o mercado spot, como a gente já conhece, tem margem. E tem aqui, ó, ETF, como Bitcoin 3L, Bitcoin 3S, Ethereum, EOS, XTZ e, cara, olha isso aqui. Olha só quantos pares de ETF você tem na MEX, tá? Eu vou descer a página aqui um pouquinho rápido pra vocês terem uma noção, tá? São muitos, mas muitos, mas muitos pares de ETF. Então você pode diversificar em diversas moedas, tá? Quem não carregou aqui, mas olha, eu tô descendo a página ainda. Você consegue diversificar em diversas moedas, diversas opções nos ETFs, tá? A gente pode ver, tem até UST, tá? Tem ETF até da UST aqui, que tá com uma variação bem fraquinha hoje, tá? A gente tá vendo o Luna aí, o ST, bem devagar agora, depois de todo o caos que aconteceu. Mas, cara, são muitos pares. É a exchange que mais tem ETFs. E é a exchange que tem o maior volume de ETF do mundo, tá? ETF cripto, tá? Tenha isso em mente. Vamos voltar aqui pro slide, tá? Token mais leveraged, ou seja, token mais alavancagem L e S. Long ou short. Então, entendemos as siglas que estão aqui. Bitcoin, tá? BTC 3L. Bitcoin 3 vezes long. O BTC 3S, tá? Seria o Bitcoin 3 vezes short. O que significa isso? No futuro, quando você aporta no long e você está escolhendo que essa moeda pode subir. Se a moeda vai subir, significa que você vai estar lucrando. Se ela cair e você está aportando na alta, né? Apostando que ela vai subir, aí você consequentemente perde. O short é quando você aposta na queda da moeda. Então, se a moeda cair quando você aposta no short, consequentemente você lucra. Então, é assim que funciona. Bitcoin 3L seria o 3 vezes long e o short 3 vezes short. Então, se você acredita, por exemplo, que vai subir, você pega o token alavancado, o ETF BTC 3L. Se você acredita que vai cair, você pega o BTC 3S. Então, se o Bitcoin cair e você tiver o 3S, você vai lucrar em cima desse token, tá? E como ele é 3 vezes, então, a cada 1% que o Bitcoin cair, você lucra consequentemente 3 vezes mais, em torno de 3% aqui no token, tá? Vejamos também que alguns pares você tem a opção de 5 vezes long e 5 vezes short, tá? Sem muito risco não. Sem o risco de liquidação, porque a margem vai sendo ajustada aí constantemente, caso a gente tenha uma volatilidade muito grande em cima do mercado, tá? No caso desses 5 vezes, como a gente pode ver aqui, ó, descendo o slide, é apenas em alguns dos tokens aí mais negociados do mercado. A maioria dos ETFs da MEX, eles têm a alavancagem padrão, tá? De 3 vezes, 3x, dependendo de como você queira falar, tá? E alguns outros, a gente tem aqui, ó, 5 vezes, tá? Vamos colocar, ó, o ETF, tá? E a gente vê, ó, BTC 3 long, vamos colocar aqui, ó, variação. Que aí eles vão aparecer os tokens, tá vendo, ó, 5 vezes short no Bitcoin Cash, tá? Eu acabei clicando, mas a gente vê aqui que ele tá com uma alta hoje de 6%, tá? Então o Bitcoin Cash provavelmente caiu aí em torno de 1%, você multiplica aí por 5 vezes, o que daria 5%, tá? Tá um pouco mais de 1% de queda, tá? Por isso que o 3 short está subindo. Bem interessante isso, né? A maioria dos tokens, como a gente vê, ó, são todos no 3x. E algum dos tokens, né, das moedas, maiores moedas do mercado, você pode encontrar aí até 5x. E alguns outros pares você pode encontrar 2x e 4x, tá? A maioria, como eu falei, 3x e alguns outros você tem essas ETFs de alavancagem diferente, tá? Com o risco controlado. Eu vou estar explicando isso aí, tá? Durante os slides. Escolha entre centenas de tokens, como eu mostrei. Olha o tanto de opção que você tem aqui nos ETFs da MEX. É muita coisa. Então muita moeda que você conhece, você pode entrar aqui que vai ter. Enquanto outras exchanges não tem muita opção, aqui o que não falta é opção. E o mais legal é que tem moeda nova, cara, que tem ETF, tá? Quer ver uma aqui? Interessante, ó. Fitify, tá? É uma moeda nova aí, com uma proposta parecida da GMT. E você já tem a opção do ETF da Fitify, tá? Tanto no 3L quanto no 3S. Você pode aportar, né, o ativo tanto no long, né? Acreditando aí na subida, valorização, quanto na desvalorização, tá? Interessante. Então, pra entender. Se você acredita que o ativo vai subir, você aporta no long, tá? Então, se o ativo subir e você tiver o long, ele vai valorizar, consequentemente, 2, 3, 4, 5 vezes mais do que o ativo no mercado spot. E caso você acredita que esse ativo vai cair, você aporta no token S, tá? No short. Então, se ele cair 1%, por exemplo, o multiplicador aqui do seu token vai definir aí o quanto ele vai variar. Vocês viram lá no Bitcoin Cash, né? Vou mostrar aqui o par do Bitcoin Cash e o par do ETF do Bitcoin Cash. Para a gente poder comparar aí a variação de preço, tá? Veja aqui que ele caiu 1,45%. Tá bom? Então, nada surpreendente. Mas se você pegou, por exemplo, o Bitcoin Cash Short, BCH5S, que foi o que eu mostrei aqui, tá? Ele subiu 6%. Por quê? 1,39%, mais ou menos aí 5 vezes, né? Porque você tem essa alavancagem padrão, mas para diminuir riscos, etc. Pode ter uma pequena diferença de variação, mas é exatamente isso. O Bitcoin Cash caiu 1,4%. Consequentemente, o ETF 5 vezes short, que é queda do Bitcoin Cash, ele valorizou 6%. Tem ETFs, pessoal, que valorizam muito, tá? Um exemplo, a GMT quando explodiu, muita gente falou, cara, eu peguei o token e lucrei horrores. Peguei o token GMT. Imagina se você pegasse, por exemplo, o token 3x long naquela subida. Um token que valorizou, sei lá, 500% em dias, no 3x long ele valorizou mais de 1.500% nesse mesmo período. Vamos continuar aqui lendo taxas baixas e cobranças baixíssimas também, 0,2% em média, tá? E muitas recompensas atrativas para quem utiliza os ETFs da MEX. Então, como funciona? Tem muitos eventos aí relacionados ao ETF da MEX, tá? Onde você faz a compra, a venda de ETFs, faz o hold, etc. E você ganha participação de eventos e, consequentemente, até dinheiro. O risco dos ETFs alavancados. É claro que tem riscos. Tudo no mercado de criptomoedas tem risco, tá? Se você compra no mercado spot, você já tem risco. Então, no mercado ETF, você vai ter riscos também. Você precisa estar ciente desses riscos aí antes de começar a investir em tokens alavancados, tá? Veja que interessante, tá? Não é um investimento muito bom para um long term, tá? Para um hold de termo longo. Longo termo seria longo prazo. Às vezes eu traduzo em tempo real aqui e acabo misturando as palavras, tá? Eles falam aqui que esses ETFs estão sujeitos às taxas de funding diárias, rebalanceamento das posições e também outros ajustes que possam ocorrer, tá? Então, para o hold, o ideal é você ter a criptomoeda e não o ETF. O ETF, ele não é recomendado para quem quer fazer um aporte de longo prazo, porque ele está sujeito a variações diferentes daquelas que a gente tem no mercado. Price, o mecanismo de preço, tá? Para melhorar aqui a sensitividade dos preços e essas variações que tem. Então, é tudo otimizado para uma experiência de trading. Você tem toda a interface de trading spot. Então, você tem... Olha, veja isso aqui, ó. Share Merging. Então, você tem justamente o ajuste aí de alavancagens e preço dos tokens para garantir que ele não tenha um risco menor, tá? O ETF, ele já tem um risco maior que o spot, mas o mecanismo de preço, ele é feito aí para ter um risco menor. E ele pode estar sujeito a variações, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Com o Merge, que seria aí a junção e mudando os valores. Então, você, de repente, tem 10 mil tokens a 0.05 centavos. Aí, você entra na sua conta da MEX e vê que só tem 100 tokens. Fala, ué, o que aconteceu? Perdi 900 tokens. Não. Para garantir que esses ETFs funcionam, tenham preço, tenha o funding lá todos os dias. Então, dependendo do preço que o token atinge, tem o Merge, tá? Uma quantidade de tokens são transformadas em uma quantidade menor, mas, porém, cada token tem o seu preço aqui, ó, mudado também. Eles mudam o valor desse token. Verifique o valor, tá? O mercado, ele varia muito e os usuários precisam ser muito cuidadosos ao investir, tá? Nesses ativos, tá? Eles variam mais que o mercado tradicional, tá? E veja aqui, ó. Slower Rebound. Se o mercado, né, muda de forma muito brusca, os ETFs, eles não mudam também de forma tão rápida assim, tá? Aqui ele explica como funciona. E principalmente se ele cair, tá? A questão das perdas vai diminuir por causa da redução da posição. O que significa? Um ETF, ele pode estar lá em três vezes, mas se o mercado começar a despincar, ele vai ser, por exemplo, automaticamente ajustado para o dois vezes, por exemplo. Então ele cai, aí ele ajusta para dois vezes, para que se o mercado continuar caindo, seja menor essa perca. Porém, vamos supor que o mercado suba de uma vez e recupere tudo. Ele vai subir ainda nos dois vezes e vai demorar determinado tempo ainda até ele recuperar e voltar para o 3x, três vezes, dependendo de como você queira falar. Não sei se tenha ficado muito claro, tá? Mas é justamente assim que funciona. Para evitar maiores perdas, essa alavancagem dos tokens alavancados, ela pode ser ajustada para evitar maiores perdas. Porém, se o mercado tiver uma variação muito brusca num período curto de tempo, não necessariamente a perda vai ser recuperada também no ETF. Vamos supor que o Bitcoin caiu 10 mil dólares. Isso é uma suposição. Então o ETF vai despencar até um ponto, vai continuar despencando também porque ele está atrelado no Bitcoin, mas aí vai diminuir essa margem de alavancagem e ele vai cair menos, tá? Ele não vai cair mais como cairia, ele cairia um pouco menos, tá? Aí o Bitcoin sobe com tudo, ele vai voltar subindo dois vezes. Então provavelmente ele não vai voltar naquele valor inicial, porque essa alavancagem vai sendo ajustada aí para diminuir as perdas, tá bom? Isso é bem interessante. Aqui tem o rebalanceamento, tá? E quando que acontece o merging, que o merging é a junção aí, tá? para diminuir as perdas dos tokens alavancados. Vamos dar uma olhada aqui, entender como isso funciona. O rebalanceamento, tá? Ele funciona de forma a prevenir que a sua perda seja mais expressiva, tá? Não significa que não caia, mas a perda seria muito mais expressiva. Aqui ele explica quando acontece o rebalanceamento, tá? Que seria aí meia noite todos os dias. Ou caso tenha uma grande flutuação de mercado, principalmente na queda, ó. Apenas na perda, apenas na queda, tá? E aqui no caso da que está prevista, tá? Então eles falam lá, vai ter merge da moeda tal dia, não sei o que. Meia noite, long e short, eles vão ajustar os valores dos tokens ali, tá? Então se o token aumentar o preço 10 vezes, eles vão diminuir 10 vezes a quantidade de tokens para garantir que fique melhor ali de se trabalhar em cima dos valores, tá? Mas caso haja aí uma variação de mercado muito brusca, então esse merging, ele é feito já diretamente ali no mercado. Impacto nos usuários, tá? Os ETFs, os produtos ETFs voltam aí para a sua alavancagem normal, que já está prevista. E veja aqui, quando tem uma queda muito significativa, e foi o que eu falei agora, tá? Os ETFs, os produtos ETFs, os tokens alavancados, vão diminuir as posições para diminuir as perdas, tá? E aqui explica quais são as posições, as porcentagens irregulares que vão fazer com que a Max venha intervir nesses ETFs para diminuir as perdas, tá? Agora para vocês entenderem aqui, de forma muito prática, tem dois prints de telas aqui, deixa eu colocar no full screen, para vocês verem melhor, tá? Vamos ver se eu consigo aumentar a tela, que eu estou na frente, tá? Veja que o Justice aqui, ele caiu 30%. Ok, tá? No mercado Spot, variação que arrebenta, tá? Mas a gente vê aqui que no 3 long, ele caiu 78%. Mas o correto, correto não, né? Se essa alavancagem, essas posições não fossem ajustadas aí de acordo com os riscos do mercado, então deveria ser 3 vezes, ou seja, 90% de variação no preço do ETF. Mas como, né, existe essa proteção, esse rebalanceamento, é esse, a margem lá, né? Que é quando você faz o mergers, você tem mil tokens lá no 0.03, eles vão virar 100 tokens, por exemplo, a 0.30, tá? Seria 10 vezes mais o preço, porém 10 vezes menos tokens, o que dá 0 a 0, tá? Mas fica melhor se trabalhar no token ETF. Veja isso aqui, 78% de variação. Seguindo a regra do mercado futuros e alavancagem, conforme ele caiu os 30%, o certo seria que ele desvalorizasse 90%. Mas por conta, né, do... Como que eu posso falar aqui? As posições, né, os... Vamos ver aqui. O mecanismo de preço que a Max tem, ela muda essas posições e alavancagens para diminuir as perdas. Não significa que você não perde, mas isso faz com que as perdas diminuam. Consequentemente, tá? Se você tivesse 3 vezes alavancado no futuro, você perderia 90%, mas no ETF você, no caso, perdeu 70%, tá? Sempre vai ser uma porcentagem maior do que o mercado porque você está operando no alavancado. Então, se você operou na posição contrária, igual nesse caso aqui, está no long e o negócio caiu, se ele valorizar 30%, consequentemente, no 3 vezes, no alavancado, seriam 90%. Mas por ter um mecanismo aí para diminuir perdas, ele não chega com lá toda essa perda, tá? E agora aqui a gente vai falar desse merger, que é quando você tem a junção desses tokens, tá? Olha aqui, no mercado volátil, os ETFs, né, eles fazem esse rebalanceamento aqui de merger, tá? Vamos chamar de merger porque eu não sei a tradução literal para isso aqui, para garantir que os preços sejam melhores de se trabalhar, tá? Então, se um token cai muito, 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 não dá para esperar ele chegar no 0,01 centavo para, né, esperar subir de volta toda a porcentagem de antes. Então, quando ele atinge um valor muito baixo, ele vai ter um merger, tá? É exatamente o que está aqui, ó. Você tem mil tokens BTC3L que custam 5 centavos. Então, ele vai ter esse merger aqui, ó. Vai diminuir 10 vezes os seus tokens, em 10 vezes, tá? Vão virar 100 tokens, mas o valor de cada token vai subir 10 vezes. Então, você teria 50 dólares aqui, vai continuar tendo 50 dólares. Por quê? Porque, caso o mercado volte a subir e tal, aí você tem um controle melhor, tanto da alavancagem, quanto dos valores de tudo. Se você só deixar cair infinitamente, tá? Chega uma hora que não tem como recuperar e não tem como trabalhar no valor do token por ele ser irrisório, tá bom? E aqui, ele explica, né, exatamente o que eu falei, tá? E, questão, por que eu perco meus ativos depois que acontece o merger, né? Porque muita gente fala assim, ó, eu tinha, sei lá, mil dólares, eu corro o merger e eu tenho 500. Justamente, o merger, ele acontece quando você tem uma queda muito significativa nesse token. Então, o merger só acontece na perca mesmo, na queda. Se o seu token desvalorizar muito, que vai chegar a um ponto que talvez fique inviável, né, ele continuar caindo, vai ocorrer um merger pra ter a proteção desse token alavancado e ter um preço melhor de se trabalhar aí nesse mercado volátil, tá? é bem interessante, eu recomendo vocês a darem uma olhada na Max, é muito bom como tudo isso aí funciona, tá? Inclusive, ó, vamos voltar aqui na Max, vamos ver se eu acho algum token aí que teve algum merger recentemente, tá? Vai ser difícil achar aqui, geralmente são em tokens mais pequenos, né, que você tem essa variação. Vamos ver aqui na... Vamos ver... Haka 3... Não, Cava Swap, Siliqua 3 Long. Vamos ver, provavelmente teve aqui, ó, tá? Aqui eu vou conseguir explicar pra vocês exatamente o que é esse merger aí, ó, tá vendo? Olha esse gráfico aqui, tá? Isso aqui, galera, não é uma valorização absurda do token, tá? O que é isso aqui? Esse é justamente o merger. Veja que o token ele foi desvalorizando, aqui eu tô no gráfico de uma hora, tá? Até chegar num ponto, ó, que ele bateu 0.07 centavos. Se ele continuasse, no caso, caindo, desvalorizando esse ETF, o preço ficaria mais difícil de se trabalhar. Então, eles param esse trading, fazem um cálculo, transforma mil tokens e cem, por exemplo, e aumenta o valor de cada token em dez vezes. E é exatamente isso que acontece, ó, 0.07, ele foi aqui em torno para 0.70. Só que aí, como a tendência do mercado mudou, esse token valorizou mais, tá? Então, isso aqui é importante, porque se ele tivesse aqui com a subida do mercado, ele não valorizaria tudo isso aqui, nem ferrando, tá? Então, esse merger acontece quando um ativo, né, ele está caindo muito, principalmente, é no caso dos ETFs, para garantir aí que você tem a margem, que o preço melhor se trabalhar, etc. Tá? Esse vídeo ficou extremamente longo, mas ele é, sabe, explicando o que são os ETFs para você entender tudo. E se tiver dúvidas, tem os grupos da Max, no site da Max, tem os links para o grupo em português, onde você pode tirar as dúvidas, tem o meu grupo do Telegram também, que a gente conversa, eu tiro suas dúvidas também e te ajudo no que for necessário, tá? Tem o programa de afiliados, onde você pode ganhar aí uma porcentagem dos, é, das taxas que você tem dos seus indicados, tá? Tem muitos, é, eventos de ETF na Max, airdrop de tokens, é, competição de ranking, eventos de comunidade, tesouros, giveaway, look drop. Como assim? Veja aqui, alguns dos eventos que teve, por exemplo, teve o ETF aqui, da Step In, então, é, faça o trade dos ETFs da Step In aí, enquanto estava na Max C, durante esse período, e você iria dividir um prêmio de 9 mil, o SDT. Então, aqueles que tinham maior volume lá em, no trade desses ETFs, consequentemente, ganharam um pedaço desse airdrop. Não só isso, veja isso aqui, cinco usuários novos, ó, você ganha esses prêmios aqui, caso você não tenha nos, ainda investido nos ETFs, isso aqui, teve também, esse período já passou, e são vários, ó, giveaway do Shiba, 8000 SDT, aí, para quem participou das negociações do SHIB 3L, 3S, 5L, 5S, tá, dos ETFs, teve também do CAL 3L, 3S, e voltando aqui na Max, tá, vamos voltar na página inicial, vamos ver se tem, algum programa de ETF que está rodando aqui, tem sim, ó, olha que interessante, negocia os ETFs e divida o prêmio de 15 mil USDT, clicando aqui, ó, ele abre, né, esse artigo, tá, claro que esse evento aqui já foi há um tempo atrás, mas, isso já confirmou que está no documento, então tem, vários eventos, para quem faz o trade dos ETFs, o importante, deixa, é, as notificações ligadas, tem o aplicativo da Max, no smartphone, que no smartphone, sempre aparece também, né, os eventos que estão acontecendo, tá, no momento, ó, tem, esse ETF, Trading Battle, tá, que está disponível no smartphone, vamos ver se eu acho aqui, esse evento aí, dos ETFs, tá, porque na página inicial não está aqui, vamos colocar em inglês, tá, em inglês, está aqui, tá, veja, está tendo um evento de ETF nesse exato momento, exato momento não, daqui a quatro dias da gravação desse vídeo, na Max, tá, faça trade de ETF, e tenha chance de ganhar prêmios de 25 mil dólares, incluindo, notebooks Alien, Alienware, iPhone 13 Pro Max, Playstation, e Airpods, então, aqui está como funciona, né, esse ETF ranking battle, onde você pode ganhar aí, uma grana, apenas fazendo trade de ETFs, tá, então, primeira posição aí, tá, aqui tem todos os requisitos, tá, então, se você é um usuário da Max, você tem muitas chances, né, de participar de eventos, você tem MD, você tem MX Defy, você tem competições de ETF, tá, às vezes tem um par novo de ETF aqui, como eu mostrei ali, da Step End, e você pode dividir prêmios, aqui nesse RAMP 3L, evento também, três dias atrás, tá, negocie, esses ETFs, seja o três vezes long, ou três vezes short, para dividir aí o prêmio de 6.000 USDT total, tá, e aqui explica todas as características do evento, então, além de ser o maior exchange de ETFs do mundo, de cripto, tem muito evento também para quem negocia os ETFs, tá, ETF Competitive Products Comparition, não sei se é a pronúncia é essa, tá, mas essa é a comparação dos ETFs da MEX com outras exchanges, lembra que eu falei? A MEX tem o maior volume e quantidade de ETFs, criptos do mundo, então, ela tem mais negociação em ETFs do que a Binance, do que a Gate, do que a FTX, Poloniex, todas essas exchanges, na verdade, pode juntar quase todas aqui, que não chega perto da MEX, então, nesse quesito, a MEX é a maior do mundo, ela tem a maior quantidade de pares ETFs, e tem o maior volume de negociações de cripto ETFs, de tokens ETFs, de tokens alavancados, dependendo de como você queira falar, do mundo, tá, a fonte é o Crypto Rank, dia 11 de maio de 2022, excelente, tá, aqui tem o recrutamento dos anjos, tá, dos angels, então, tem tudo isso aqui, no site, onde você pode, é, ganhar recompensas, salários, claro, indicando amigos, afiliados, indicando novos usuários, para conhecerem o ETF da MEX, tá bom, VIP benefits, ou seja, para aqueles usuários VIPs aqui, quem tem uma grande quantidade de volumes, ou grande quantidade de criptomoedas, sob custódia da MEX, eles tem direito ao programa VIP, onde eles tem acesso com, contato direto com a galera da MEX, para ajudar na escolha de investimentos, para tirar dúvidas, suporte preferencial, tudo isso aí, tá, e galera, primeiro link na descrição, para você se cadastrar na MEX, tá, se você não é cadastrado ainda, tá, esse vídeo ficou muito longo, mas foi um vídeo completo, mostrando para vocês, cada detalhe, para vocês entenderem o que são os ETFs, e também falando sobre a MEX, tá, ponto importante, a MEX é a maior exchange, em termos de volumes de ETF, cripto aí, tokens alavancados, do mundo, tá, as outras exchanges, até a Binance, fica no chinelo, quando o assunto é ETF, e aqui na MEX, você tem opção, de muitos ETFs, tem listagens, direto, tem competição de ETF, constantemente, como a gente pode ver aqui, na página inicial, tá, no momento, vai ter esse ETF Trading Battle, que vai ser daqui a 4 dias, no momento desse vídeo, tá, tem nessa competição, vamos voltar aqui, do RAMP 3L e 3S, que são 6.000 USDT, então, vários eventos, para quem, faz negociação do ETF, tem várias vantagens, muita coisa boa, qualquer dúvida, links da MEX, estão na descrição, tem meu grupo também, a gente se ajuda, a gente conversa, tá bom, e é isso aí galera, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e se você curtiu esse vídeo, que deu um trabalho danado, e está muito longo também, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, a gente vê na próxima, e valeu! E aí